E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessas galera eu estou trazendo mais um vídeo aqui de Mais Sim, Monsers para o canal E estamos aqui novamente com a série, no último episódio eu botei o DJ aqui, não botei o resto, o Fantome e Pá, por causa que eu não consegui E nesse episódio eu vou pegar o resto da comida, me desculpem por esse vídeo não tá saindo às 10h30 e sim deve tá saindo lá pra 5, 4 horas Mas é por causa galera, que hoje eu tinha prova, hoje na sexta eu tinha uma prova e aí eu fiquei estudando, beleza? Mas relaxa que hoje vai ter vídeo, tá de boa e vai continuar tendo vídeo, só que semana que vem eu já vou ter prova de novo Então galera, por favor, não fique triste se ficar sem vídeo, lembrando que cara, hoje é dia 18 e hoje é o... Hoje é completo um mês que eu tô postando vídeo diário, todos os dias cara E galera, eu também, é... eu vou mandar o salve, agora eu vou começar a mandar o salve pro pessoal no fim do vídeo, beleza? Pra não ficar tão chato o vídeo no início, pra quem quer assistir, beleza? Então, é... no final do vídeo eu vou tá mandando o salve pro pessoal que comentou lá nos comentários E galera, amanhã eu vou tá quicando quem não o pô da tribo e vamos ver o que que vem aqui, veio comida, droga Caraca, eu achei que ia vir aquele 10 lá, ia ser legal Vamos repetir uma aqui, porque... porque raspadinha sempre é bom, não veio nada de bom de novo, vamos repetir mais uma vez Ahn... né, não deu sorte Vai, mais uma, mais uma, só vai, só pra... Meu Deus Ah não, cara Eu sabia, galera, eu nunca tenho sorte com raspadinha, cara Meu Deus, eu nunca, nunca tenho sorte Nunca tenho sorte E sempre é pra me trollar, cara Sempre é pra me trollar, ó Pra você ter esperanças Mas você nunca vai ter esperança Não adianta, galera Tá, veio o diamante, vai vir dois Viu 10? Ah, sério Meu Deus Que droga Desista da raspadinha Meu Deus, depois dessa eu até saí E estamos aqui na nossa tribo, galera Que eu vou tá expulsando Today, amanhã É tomorrow, não é today Mas tudo bem, tudo bem Bora aqui na ilha de planta pra começar o novo episódio E galera, visitando ilhas vai ter ainda essa semana, tá? Não fiquem triste Podem ficar tranquilo que, talvez Acho que é amanhã que vai ter Amanhã, é, vai ser amanhã que vai ter Então, comenta aí seu nick Pra eu tá te visitando Não é 100% certeza que eu vou te visitar Mas tem uma probabilidadezinha aí Beleza Então, não fica tristão te visitar também E bora acender as tochas aqui Beleza E o pessoal tava falando que eu não Eu tô fazendo o Mulher Quente errado Galera, eu tô fazendo o certo E o pessoal também Pede pra eu resetar o jogo Quando eu acendo as tochas Galera, eu acho que isso não funciona, cara Realmente, eu acho que não funciona Eu, ó, vou tentar fazer de novo É o Mulher Quente e o T-Rox Aí, ó, não consegui fazer, cara Eu não consigo Sério, eu tô num azar imenso Eu não consigo fazer Phantom Bink E eu já consegui fazer Phantom Bink Com essa combinação Então, eu sei que funciona Só se parou de funcionar do nada E a culpa já não é minha, sabe? Falando nisso Eu acho que a comida ainda não tá pronta, cara Porque é dois dias pra fazer comida E ainda não passou dois dias Passou um tempinho aí Mas não foi dois dias Vamos aqui com o Mamutinho E vamos tentar fazer Acho que o Mulher Quente Que eu tô tentando fazer Não Eu não sei quem eu tô tentando fazer Eu, é, deu Deu o monstro que eu queria Mas eu não sei quem que é Mas foi um monstro aí Que eu tava Eu tô precisando Então, o importante que eu tô precisando E beleza Bora pegar o dinheiro aqui Já dessa ilha Topzona aqui Que eu quero conseguir Um morcego ranzins aqui, cara É, eu achei Não tá pronta a comida Desse episódio Vai ficar só no próximo Obrigado a todo mundo Que assineu a tocha também Saiu um globe raro aqui Vamos por aqui Na, na ilha Bora que estreloja E ainda tá por Tá o globe ainda Então esquece Bora tentar fazer um vampiro ranzins aqui Sou de boinas Vai me dar sorte E consegui Certeza Não consegui Esquece 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 galera Esquece Bora aqui da ilha de ar Acender todas as tochas De novo Vamos lá Vamos aqui também Esse diamante Estamos com o globe raro Aqui também Vamos por na caixa Beleza E galera É, falta muito pouco Cara Deixa eu ver quantas horas falta Falta 5 Nossa É que eu Galera Eu vou gastar muito diamante Cara Se eu ficar Gastando 5x5 ali 5x5 Eu vou gastar muito diamante Nem vale a pena Cara Eu vou Eu vou Bagulhar no próximo episódio Mas Não é bom Gastar 25 diamantes A toa Beleza Não conseguimos fazer nada Aqui E vou confiar Algo nas notícias Aqui Pra ver se tem Algo de interessante Se tem algum Monster novo Do Eto de Haros Que que isso Vamos ver aqui Ah, tá De boa Ah, novo Mikashoblin Agora disponível Aí, pinhoca Já sei Novos avatares Do Gemmer Splash Ah, tá Gemmer Splash Quem não conhece Eu já fiz um vídeo De Gemmer Splash Que é um jogo Bem parecido Com o mais Se você na verdade É do mesmo criador E tem o globe Lá Então É um pouquinho parecido Mas não é tanto Bora pegar aqui Todo o dinheiro Obrigada Quem acendeu Na tocha Galera Bora aqui Fizemos pilflar O cara Na moral Eu quero Galera Eu tô precisando É De algum Da guild Cara Por favor Eu preciso Eu preciso da guild Eu peio o castelo Aqui Pra ter mais guild E eu não tô conseguindo Galera Sério Eu tô tendo Muito azar Muito azar Mesmo Vamos aqui Na ilha de terra Que eu quero Comprar de novo Porque eu vi Que tá na promoção Agora Vamos por um Dandidão Antes Vamos por um Dandidão Aqui Que eu vi Que eu vou alimentar Depois eu falo Beleza Alimentei Beleza Tá de boa Até level 10 Foi Eu vi Eu vi Eu vi que Esse monstro Raro Tá disponível Então Vou tentar Fazer ele Mas antes Eu vou fazer Uma raspadinha Aqui Ah Eu não consigo Sério Caraca Que trecho Eu Vou preparando Tipo Quando eu comprar Um box Só vai ser Mais uns 2 E 3 episódios Eu já vou conseguir Terminar Porque cara Eu já terminei Um monte de monstro É Eu tô fazendo Os monstros Já Já fiz Asox Já fiz Araculele Caraca Eu tô clicando Tudo errado Beleza Beleza Obrigado a todo mundo Que acendeu a tocha Bora acender Aqui Beleza E Quem que tá Na incubadora Mesmo Deixa eu só ver Aqui O modo Beleza O modo Tá na incubadora Vamos Retirar Um monstro Aqui E estar Colocando Ele Lá 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 no hotel Para usar Para a gente Por aqui O nosso Bodu Nossa Não tem suficiente Camas ainda Vamos tirar Mais um Então Falou Fantominho Caraca Eu tenho Bastante Fantominho Beleza Tem um Bodu Aqui Perdido E vamos Ver Que Mostra Que a gente Fez De Bulosinho Vamos Esperar Vamos Esperar Assim Deu a tocha Ali Foi bom Nebulosinho Eu já tenho Dois Aqui Nossa Eu nem sabia Que eu tinha Dois Tá bom Vamos juntar O Dragão Cabasilhão Aqui Cabasilhão Cadê ele Caraca Cabasilhão Com o Dragão Boa Aí Beleza Consegui Fazer Algum Bustro Beleza Tô aqui Na ilha De açúcar Banshee Bora Assender Essas Fochas Aqui E Bora Coletar O Dinheirinho Aqui Porque Essa ilha Tá Completa Galera Pra quem Não Sabe Eu Completei Ela E Tá Com todos Os Açúcares Aí E É Isso Aí Cara É Isso Aí Vamos Aqui Agora Na Ilha Ubins Bora Pegar Aqui A comida Que ele Nos Deu Doze Mil De Comida Tá Bom E É Isso Aí Galera O Viu Espero Que Pedro Junqueira Screen José Fabiano G2 Gamer BR Marcelo Léo Hugo Gamer Wesley Miranda Fire Smoke Da Hilton Gameplay MSMBR Rodrigo RTA José Victor Sanz Gameplays Hugo Almeida Bruno Gamer Zueira Vai Batata Louca Exclusion Games Jonathan Jonas Clash Land Lucas Lima Pedro 110 Abóbora Viva Carly Lewis Cauã Lima Augusto Gabriel E Adriana Oliveira Salve pra todo mundo Valeu Porque comentou Lá Deixou Like Nesse Vídeo E é Isso Galera Valeu Falou E fui